Bom gente, um dia extremamente feliz, não só pelo fato da Poliposition, mas foi uma emoção vezes, 10 mil vezes, quando eu recebi o troféu de Poliposition do Ayrton Senna. O Ayrton que representa a velocidade do nosso país com todas as polis que conquistou, então não tinha um presente melhor para eu receber. Dividindo isso com a minha equipe que fez um carro excelente para eu guiar. E o meu filho que também está aqui, quando eu saí do carro foi a primeira pessoa que eu vim. Então um momento muito especial, a gente sabe que a Poliposition não ganha corrida, mas a gente sabe que a Poliposition te deixa um passo mais próximo de uma conquista para o dia seguinte. Então temos 50 minutos ainda de prova para acontecer muitas coisas, mas já muito, muito feliz com o dia de hoje.